Seu pai, como a gente já falou, era um cara que também veio do boxe, mas lutava a valer tudo, o cara era bravo mesmo, e ele tem aquele treinamento raiz, né cara? Primeiro eu queria saber com quantos anos você começou e aquela história lá de treinar dando soco em bananeira, já enrolou mesmo? Então, boa noite a todos, aconteceu mesmo, rolou mesmo na bananeira, eu comecei a lutar quando eu tinha 13 anos de idade, mas eu sempre pratiquei esporte, porque meu pai sempre treinou dentro de casa, meu pai sempre estava mostrando pra gente como ser um atleta, como chegar, então desde moleque, desde criança, sempre se criou o caminho do pai, né? Sobre a bananeira, foi uma época que nós não tínhamos academia, não tínhamos onde treinar, e meu pai deu essa ideia de ir pro quintal de casa, onde tinha as bananeiras plantadas lá, e falou, meu filho, ó, bate aqui nas bananeiras, porque é o mesmo movimento do boxeador, Então vocês trabalham aqui, né? E aí ficam batendo uns 20, 20, 30 dias, sempre ali, se batendo, e era legal, era legal, porque a gente batia na mão pura, e acabava rasgando a bananeira, acabava furando a bananeira, né? Aí voava líquido, então isso é uma coisa bem legal, né? Mas a lutar mesmo, foi com 13 anos de idade, que eu comecei a acreditar no meu sonho, que isso teria um grande boxeador. O cara é bravo, Sandro, tô falando. Porra, eu ia perguntar se era na mão seca mesmo, ele respondeu, né? É, não, era na mão seca, era na mão seca, porque aí furava a bananeira, batia na bananeira, furava ela, aí voava água pra todos os lados, porque a bananeira, ela enche a cara, né? É bem legal. Agora, Yamaguchi, uma dúvida, né? Nós vamos falar disso, como eu te falei, em outra live, mas eu sou muito curioso em relação a isso. O seu pai, assim, pode-se dizer que seu pai é quase que um autodidata também, né? Ele veio treinando, aprendendo sozinho, se aperfeiçoando, e aí ele praticamente se transformou num técnico dos filhos, é isso mesmo, né? É, foi isso, meu pai, ele sempre foi lutador de MMA, UFC, que era o antigo Vale Tudo, né? Meu pai sempre foi aquele lutador de rua, obrigão, boêmio, né? E ia lá no circo fazer suas brigas na mão pura, ganhava, fez grandes lutas também no Vale Tudo, com o Valdeir Marçantana, Reis Ulu, né? Então, tipo assim, meu pai, ele foi da área da briga, né? E aí, meu pai acompanhava muito o Júlio Sanzachaves, o Rodiano Júnior, o próprio Mohamed Ali. Então, meu pai foi começando a gostar do boxe e começou a dar atenção ao boxe, né? Chegou a fazer algumas lutinhas de boxe, né? Não muitas, mas foi onde ele conseguiu aprender e aprimorar, aprimorar o seu, a sua técnica, pra poder passar pra gente. Então, ele foi um cara que, se eu quisesse ser lutador de hoje, de MMA, eu seria tranquilo, eu, meus irmãos. Mas, não, ele quis a gente no boxe, eu falei, não, boxe é mais um esporte que vocês vão se dar melhor. Então, seguimos o caminho do boxe e, graças a Deus, como eu falei, você falou no começo lá, com 13 anos, foi a minha primeira luta. Aos 15 anos de idade, eu já estava na seleção olímpica. Ixi, o homem é barato. Agora, deixa eu te fazer uma... Ô, Sandro, olha só. Ô, Yamaguchi, o Sandro, ele fala que eu nunca... Eu não pareço japonês, porque eu sou japonês falsificado, porque só meu pai, que é japonês, ele acha que eu sou... Agora, quando o cara pega o RG, Yamaguchi Falcão, o cara espera, fala, tá vindo um japonês aí, cara. Tá vindo um japonês aí, aí aparece o Yamaguchi. Eu sei dessa história, essa história é muito interessante, Sandro. Ô, Yamaguchi, conta pra gente por que que seu pai colocou esse nome aí em você, cara, esse nome japonês aí. É como você falou, muita gente, bota lá o nome lá, como quando eu vou em algum lugar, e sempre tem aquilo, né? Vai chegar o japonês aqui, aí chega o negão de todo tamanho lá, de 1,81m de altura, forte. O pessoal fica assim, você não é Yamaguchi, entendeu? Tem isso mesmo. E o nome Yamaguchi foi uma homenagem a um mestre de judô do meu pai, Yoroshi Yamaguchi, né? Que treinava meu pai, fazia toda a preparação do meu pai pra lutar vários estudos. E acabou falecendo, um ano depois eu nasci e meu pai falou, é Yamaguchi. Então ficou uma coisa que eu levo com muito carinho esse nome, porque é o nome de um mestre dele, que ele tem total orgulho de falar que é um mestre dele. Meu pai chega a se emocionar quando fala de Yamaguchi. Então, pra mim, é um prazer muito grande estar carregando esse nome. É o peso do grande, né? Sensacional. Não sabia essa história, não, Fábio. É. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Tchau, tchau.